A segunda semifinal de Wimbledon entre Rafael Nadal e Solon Novak Djokovic e UFU é suspendida debido ao toque de queda del torno. É o partido que iba 6 a 4, 3 a 6 e 7 a 6 a favor de Djokovic e UFU se reanudar a Mana na 1 hora antes de La Fina Femine para el 4, y de Serne César e o 5º 7. Durante 2 horas y 49 minutos, el hispanol y el sérbio mostraron lo mejor de su repertório com grandes tiros que mantuvieron la tónica del partido anterior, acorde a la categoria de ambas lendas. Djokovic foi mais sólido com Susaki, Alcozechar 13, e esses por sólidos de Nadal. É o sudafricano Kevin Anderson espera ao ganador de esta série transclassificar-se a la final de Wimbledon, su segunda em Grand Slam, ao derrotar este viernes ao estadual nidense John Isner durante um duelo que dura mais de 6 horas y media em 5 sets, 7 a 6, 8 sextos, 6 a 7, 5 sétimos, 6 a 7, 9 e 11 avô, 6 a 4, 26 a 24. Loque retrasou é o início de segunda semifinal. Mais notícias em MSN, Los Cambios e, Ruki, de Rafa Nadal, Galeria de Marca. Mais notícias em MSN, Los Cambios e, Rafa Nadal, Galeria de Marca.